A palavra cognição está na moda. Atualmente ela aparece em todos os lados. Mas o que realmente significa cognição? O nosso cérebro está sempre ativo. E nós, a maior parte do tempo, nem damos conta disso. As informações que nos chegam através dos nossos órgãos sensoriais são processadas, são transformadas, reduzidas, podem ser armazenadas e depois recuperadas para as voltarmos a usar. Todos estes processos fazem parte da nossa cognição. Podemos então dizer que cognição é o conjunto das nossas atividades mentais que estão associadas ao pensamento, conhecimento, memória e comunicação. Estamos a falar de processos como, por exemplo, a atenção, a linguagem, a memória, a perceção, o raciocínio e a aprendizagem. É a nossa cognição que nos permite criar interpretações, entender as coisas, aprender coisas novas, criar memórias, saber decidir, perceber o mundo que nos rodeia e interagir com ele, ou seja, desenvolver as nossas capacidades intelectuais e emocionais. A nossa cognição permite-nos receber informação, pensar, julgar, resolver problemas e responder à informação que nos chega. Através da nossa cognição, nós criamos conceitos e criamos conceitos sobretudo. Os conceitos permitem-nos criar grupos de objetos, ideias, situações e até de pessoas. Os conceitos simplificam o nosso pensamento. Por exemplo, se eu disser a palavra mesa, mesa é constituída por várias partes e há vários tipos de mesas, mas se nós estivermos numa sala de aula e eu disser ponham o lápis em cima da mesa, vocês não terão dificuldades em fazê-lo. Rapidamente conseguem perceber o que é para fazer e já terem o conceito de mesa e o conceito de lápis ajuda a saberem rapidamente o que têm de fazer para seguirem as minhas instruções. Talvez também já tenham ouvido falar em cognição quente e cognição fria. Cognição é um termo muito vasto, inclui muitos processos e por isso os investigadores preferem distinguir entre diferentes tipos de cognição. Cognição fria é, digamos, uma categoria mais clássica de cognição. Está mais relacionada com a lógica e a razão, ou seja, com os processos que não envolvem sentimentos, metendo praticamente de parte as emoções das pessoas e o contexto social. Por exemplo, há muita investigação sobre como a esquizofrenia afeta a nossa memória de trabalho. Por outro lado, cognição quente refere-se aos processos mentais onde as nossas emoções e o contexto social desempenham um papel importante. Querem um exemplo? Como se processa a aprendizagem baseada em recompensas. Se gostaram do vídeo ou se aprenderam alguma coisa nova e útil, deixem o vosso like e vemos-nos no próximo vídeo.